Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui, eu tenho certeza que você vai aproveitar essa oportunidade que o único canal do Flamengo te dá, é o único canal que te dá mantos autografados, mantos de goleiro, olha aqui, olha esse aqui, esse que eu tô vestindo igualzinho aqui, esse aqui ó, também o manto escuro de goleiro, é meio cinza, meio preto, e o manto de jogo do Flamengo, todo autografado, olha aí, todo autografado, e esse aqui que vocês estão vendo com todos os autógrafos, é só você abrir uma conta, estamos caminhando para 900 mil contas abertas, na verdade caminhando para 1 milhão, você pode ajudar o Flamengo, o Flamengo tem 50% do lucro do Nação BRB Fla, é só você usar o cupom PAPARASSO, o link tá aqui no comentário fixado, você usa o cupom PAPARASSO e você vai estar logo depois da selfie, cadastro lá, baixou o aplicativo e tal, abriu sua conta gratuita, vai ter cartão, olha só, cartão personalizado do Flamengo, você não vai ter limite para saque, vai ter ainda a plataforma de milhas, mais mengão, só abrir a conta com o cupom PAPARASSO, logo depois da selfie você vai estar concorrendo a esses prêmios todos aqui no dia 1º de julho, abra agora mesmo a sua conta no Nação BRB Fla. E a gente chega aqui para falar sobre mercado da bola e eu queria antes falar sobre seleção brasileira, porque o torcedor do Flamengo, por isso eu estou até de amarelo hoje, o torcedor do Flamengo voltou, eu não vou dizer que voltou a torcer para a seleção, mas o torcedor do Flamengo voltou a sentir prazer de ver um jogo da seleção por causa do Gabigol. se tivesse Rodrigo Caio e Everton Ribeiro em campo talvez fosse ainda melhor como titulares, mas ter o Gabigol como titular e ainda por cima jogando bem, apesar da Globo ter pego a única hora que ele furou a bola lá e ainda continuou com o domínio da bola, ele fura, mas ele continua com o domínio, ele não perde a bola. A Globo fez questão de repetir várias vezes o lance da furada do Gabigol. Impressionante. Isso aí a gente percebe uma vontade, parece que queimar o cara, mas tudo bem. Independente disso, a gente vê que o Gabigol foi muito bem na partida. Ah, ele perdeu o gol, perdeu não, o goleiro salvou aquela com o pé e a outra ele tirou perfeito, botou no cantinho e a bola acabou caprichosamente passando, raspando. Fez um gol no primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Eu acho que o Gabigol teve uma participação espetacular, o Firmino entrou no lugar dele, entrou mortinho no Fernanda, Gabigol mostrou que tem sim condições de ser titular da seleção brasileira e com isso quem ganha é a seleção. A seleção ganha, ganha 42 ou 45 milhões de torcedores, por mais que não curta muito a seleção brasileira vai estar acompanhando, vai estar dando audiência porque quer ver o Gabigol em campo e quer torcer pelo Gabigol. À medida que quer torcer pelo Gabigol, acaba torcendo indiretamente ou diretamente pela seleção brasileira. Outro fato interessante da gente estar colocando aqui é a questão que foi trazida pelo Casimiro. O Eric Faria, na verdade, entrevistou o Casimiro no final do jogo e o Casimiro deixou claro que tantos jogadores, tit, todos, estão todos juntos numa mesma causa. Ele não quis entrar em detalhes, mas disse que todo mundo sabe. O que todo mundo sabe? Todo mundo sabe que os jogadores estão se rebelando contra a Copa América. Então, segundo o Casimiro falou, eles querem falar após o jogo contra o Paraguai terça-feira. Eles querem falar depois desse jogo. E o Casimiro deixou claro que estão todos juntos e não só os jogadores que jogam fora do Brasil, os jogadores que jogam no Brasil também, todos, todos estão juntos contra a Copa América. Ele não quis falar isso em amplo, deixar isso no caso claríssimo, mas ele falou, olha, vocês sabem, vocês sabem. Ele falou que vai falar, que eles vão falar depois do jogo contra o Paraguai. Então, a gente sabe o posicionamento então de todos os jogadores, não só dos europeus, os que jogam na Europa, no caso, aqui também os jogadores do Brasil, como o próprio Gabigol, Rodrigo Caio e Abertor Ribeiro, são contra, então foi o que deixou a entender o Casimiro. E aí a gente fica feliz que isso esteja partindo dos jogadores, mas eu vi muita gente preocupada. Daqui a pouco eles vão decidir também, olha, não jogam às 10 horas da noite, que essa rebelião é perigosa. Não sei dizer para vocês se eu acho essa rebelião perigosa, mas nesse momento, essa essa rebelião é importante, ponto. Essa rebelião é importante. Passar para vocês aqui algumas situações de mercado que aconteceram. De ontem para hoje, muita coisa rolando. A gente, inclusive, publicou algumas dessas coisas aí que estão saindo. O Júlio Miguel Neto, meu amigo Júlio Miguel Neto, me mandou uma mensagem ontem, tá? E ele falava o seguinte para mim. Isso aí ele me mandou, foi quarta-feira, gente. Foi quarta-feira. E o Kennedy pode vir até o final do ano também. Ou até o término do brasileiro. Pergunte aí ao Braz. Acabou que eu não perguntei ao Braz. E ele pegou e falou de outras situações que o Patrick não vem, que ele acha difícil, que até agora o Patrick não foi procurado e tudo mais. Aí ele postou aqui ainda agora. Ele postou aqui ainda agora falando aqui o seguinte. Desde quarta-feira vem noticiando em lives de amigos que o Flamengo poderia fazer uma investida no atacante Kennedy que se recupera de lesão nas dependências do clube. aqui algumas das conversas para quem... Porra, ô Júlio, colocou print meu, cara? Falando comigo e com castanha? Pelo amor de Deus, Júlio. Faz isso não, cara. Colocou print, tá tranquilo. Só não vou ficar chateado não, mas pode estar tranquilo. Deixa quieto. Rapaz, que isso? Mas tranquilo, vamos lá. Aí hoje o Caemota trouxe a informação hoje interessante também. Falando, ó, Operação Kennedy. Flamengo dá carinho e abre portas à espera de chance para dar o bote. Nome encanta boa parte da diretoria, mas há precaução antes da investida. Clube abre portas para recuperação de lesão no CT, cria relação e aguarda movimentação na janela europeia. E aí, deixando claro, o Caemota deixa claro, não há negociação, mas o Flamengo sonha com o Kennedy como reforço. Para isso, namora o jogador do Chelsea, dá aquela piscadinha, enche de carinho e espera a oportunidade de buscar efetivamente a contratação. Então, eu vou falar o seguinte, o Flamengo já está se preparando para uma lei do ex no Mundial. Já pensou? Uma lei do ex no Mundial? Porque vai que o Flamengo ganha Libertadores, o Flamengo joga o Mundial, o Flamengo pode enfrentar o Chelsea. E aí seria a lei do ex no Mundial. E aí o seguinte, ele fala aqui na matéria, não é de hoje que o nome agrada o vice de futebol Marcos Braz e outros representantes da diretoria. A negociação, por sua vez, não é simples e entra no grupo das oportunidades de mercado. O Flamengo aguardará a abertura da janela europeia para sentir o que se apresenta ao ex-jogador do Fluminense. Se tiver brecha, dará o bote. O próprio Flamengo já anunciou que ele estava se recuperando no Ninho do Urubô. Então, é uma possibilidade, gente. O Júlio Miguel Neto já estava me falando isso. Agora a matéria do CAE, eu acho que faz sentido. O Flamengo até divulgar que ele está no Ninho do Urubô, se recuperando e tudo mais. E uma outra situação. O Marcos Braz confirmou no Leblon, segundo o Lauro Jardim, do jornal Globo Colunista, ele confirmou, entre aspas, que estava vendido já o Gerson. O fato que a gente vem trazendo aqui a semana toda e que o Flamengo nem o Olympique confirmaram ainda, mas que a gente já trouxe para vocês há uns dois dias que tinha sido fechado. A gente trouxe essa informação mesmo sem ninguém confirmar. A gente falou, já foi negociado. Negócio fechado. Eu falei aqui essa semana. E aí, o Lauro Jardim falou, circulando pela noite do Leblon, o Marcos Braz ouviu o apelo de um torcedor emocionado para que o clube não vendesse o Gerson. O Braz foi categórico. Ih, irmão, já foi. Então, o Marcos Braz falando, segundo a coluna do Lauro Jardim no Globo, que ele já foi, o Gerson já foi vendido. E quem poderia chegar para o lugar dele? O Flamengo ainda não confirma nada, negociação nenhuma. Muitos se perguntam, o Flamengo vai repor? A expectativa era que o Flamengo repusesse logo na sequência, quase como uma operação casada. Mas o Flamengo acabou decidindo que primeiro pague as situações, vai, no caso, cumprir aquela meta, resolve essas situações que tem e depois vai avaliar o mercado. E aí, muitos se perguntam da questão do Vidal, para vir para a volante aí. E aí, teve uma informação no jornal ASS, da Espanha, que a diretoria do Flamengo já planeja uma forma de se aproximar do Vidal e garantir sua chegada no momento propício. Mas não é agora. Eu já falei isso, essa situação de Vidal, eu não acredito para agora. Isso é situação para frente. Dessa forma, a realização da Copa América no Brasil será a oportunidade perfeita para que os contatos se iniciem, sejam estabelecidos. E aí seria um indício de que a contratação tem chances de acontecer. O diário, o jornal ASS, também fala que a oportunidade do encontro iria ocorrer antes da estreia do Chile na competição. E que no dia 14 de junho, a equipe enfrenta a Argentina no Newton Santos e pode ter Vidal em campo. E aí, o cenário só vai ocorrer se o atleta, que ele testou positivo, vocês sabem, precisou ser internado, for convocado para a Copa América. Então, o Flamengo tentando, segundo o diário ASS, se aproximar do Vidal. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que é uma situação muito mais para frente do que para agora. Eles falam aqui também que, recentemente, já foi noticiado o interesse do América do México, também no Vidal. E o jogador está com 34 anos. O Flamengo também tem uma política atual de tentar diminuir a idade média do elenco. Isso não quer dizer que não vai contratar. Porque eles falaram, existem exceções à regra. Jogadores que eles sabem que podem atuar bastante ou que têm um lucro desportivo muito grande, mesmo tendo 34 anos. Então, isso não quer dizer nada. A questão financeira é a que pesa. E também alguns outros fatores que, inclusive, passaram para a gente aqui fontes ligadas à diretoria. Olha só. Tem mais uma situação aqui. A situação da prioridade. Por exemplo, o zagueiro, nesse momento, eles entendem que não é prioridade. Eu já falei para vocês. Para mim, é. Para eles, não. Beleza. Espero que eles reavaliem isso. Bem, a gente tem mais uma situação aqui para passar para vocês. O Landim limitou a premiação de jogadores. Segundo o Gavia News aqui, matéria que foi uma entrevista que saiu no Folha Seca, né? Em Portugal. Ele deu uma entrevista para o Folha Seca de Portugal. Ele limitou a premiação dos jogadores para apenas conquistas de títulos. Uma coisa que a gente reclamava. Ah, cara, não foi campeão? Pô, foi sexto colocado lá na época do Rodrigo Caetano, do Bandeira de Mello. Eu falava isso. Não foi campeão. Não tem que dar premiação para quem não foi campeão. Você está motivando o cara a não ser campeão, né? E olha o que o Landim falou. Entre os atletas, o que a gente tenta fazer é atrelar a remuneração a uma parcela bastante razoável de remuneração variável em função dos resultados. Ou seja, à medida que os anos vão passando, esse já é o terceiro ano que eu estou aqui. O que a gente foi modificando foi cada vez mais concentrado e aumentando a premiação quando os jogadores conseguem ganhar os campeonatos e reduzindo a parcela de remuneração variável em caso da vitória do título não acontecer. Antigamente, os jogadores acabavam recebendo uma remuneração que era uma parcela da remuneração que o clube ganhava de premiação pelo campeonato. Hoje, eles podem ganhar mais do que o clube pode receber de premiação desde que eles ganhem o campeonato. Se eles não ganharem o campeonato, não vão ganhar remuneração nenhuma. Está certo o Landin, perfeita essa colocação do Landin. Eu acho que tem que ser por aí mesmo e você tem que favorecer quem ganha. Isso é importante. Seguinte, vou convidar vocês aqui mais uma vez a se inscreverem aqui no canal no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e lembrar aí do nosso sorteio. Nação BRB Fla, abra sua conta com o cupom PAPARASSO para estar concorrendo a um desses prêmios aqui. São oito mantos, oito mantos no total, sendo dois autografados e, claro, eu convido vocês a comprarem um melhor presente de dia dos namorados, olha, nas lojas oficiais com 5% de desconto no cupom PAPA. Você pode encontrar aqui, ó, Fla Sandals, chinelos e sandálias do Mengão. Olha só que bonito esse aqui, ó. Esse aqui tem até o 1981 na parte preta ali, ó. O 1981 da camisa, aquele degradê, né? Então, Fla Sandals, melhor presente de dia dos namorados. Olha só que top. Chinelos e sandálias oficiais do Mengão. E, claro, eu lembro vocês que a gente tem aqui também, no nosso comentário fixado, o link da Artilheiro. Então, use Artilheiro, olha. 63 kg de alcatra limpinha. O manto aí é maravilhoso do Arrascaeta, zoando o Sormani e Pascoal. 63 kg de alcatra limpinha. Eu adorei. Eu hoje vou sair com esse manto, vou passear com ele, zoando o Sormani e o Pascoal. E você pode adquirir também com o cupom PAPA na useartilheiro.com. É artilheiro, mas a gente fala useartilheiro.com. É o slogan e o site da Artilheiro. Então, acesse lá. 63 kg de alcatra limpinha no cupom PAPA. Tamo junto. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí